Salve rapaziada, começando mais um Motovlogzão e olha o que temos hoje, olha o que temos hoje, deixa eu dar até uma olhada e ver se tá gravando, clica aqui na telinha, tá gravando? Olha aí mano, porque é assim, eu começo gravando, se parar, lascou o Diogo, deixa eu centralizar bem, tá posicionado? Podemos ir? Vamos lá então, esse daqui inclusive rapaziada, é um retrovisor de um outro par, tá vendo que tá um do outro, eu falo que minha moto fica parecendo um Diogo Defante, um abertinho e um fechadinho, mas é melhor do que levar multa, né? Vocês inclusive chamaram a minha atenção no último Motovlogz, então tá aí ó, já que o Joe Jones não tá com condição agora de comprar um outro tince daí e coloquei lá, certo? Olha os caras do posto aí ó, olha os caras do posto, dá um salve pros caras do posto e é o seguinte rapaziada, vamos lá porque hoje no Motovlogz de hoje nós vamos conversar como sempre, né? Essa é a proposta desse Motovlogz, é a gente bater um papo e conhecer um pouco da cidade de São Paulo, lembrando que hoje é sábado à noite, eu deveria ter começado o vídeo até no teito com a colinha aqui, eu deveria ter começado o vídeo falando sobre, desejando né? Um feliz dia das mães, a todas as mamães, já dá pra dizer que a Beatriz inclusive é mãe rapaziada? Já né? Eu acho que eu não sou o pai ainda, pelo que dizem né? Ou melhor, eu acho que eu vou quebrar isso daí, porque dizem que o pai só é homem quando pega no filho né? Mentira, eu já sou pai, entendeu? Até porque, pessoal, eu sempre penso no que é bosta, minha cabeça às vezes me leva com uns pensamentos muito escroto né? Mas eu sempre penso, pô se a Beatriz perder essa criança velho, não tem como, vai ser pra sempre o meu primeiro filho, mesmo que venha outros depois né? Mas enfim, vamos parar de falar bosta, vamos lá, é o seguinte, no Motovlogz de hoje nós vamos agora, inclusive eu não falei pra vocês, no Templo de Salomão Pois é, nós vamos no Templo de Salomão, porque eu sempre faço o mesmo trajeto, aí dessa vez eu vou no Templo de Salomão com vocês, morô? Mas é o seguinte rapaziada, tô tão feliz cara, poxa, hoje o meu dia foi concluir com maestria, certo? Eu fui na academia, antes de mais nada né, fiz meu carro de jejum, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, isso é uma loucura mano, olha aí, porque ali ó, tem a entradinha né? E tem quem segue reto, aí os caras, olha lá, olha lá, os caras tá na faixa daqui, da esquerda, e os caras querem ir pra direita pulando três faixas Acontece, às vezes o cara não mora aqui, faz né? Mas o povo não tem paciência não, inclusive eu fero em andar aqui na moca hein rapaziada, poxa vida Esse trajeto aqui ó, eu sei de cor já, faço isso aqui de a pé quase todos os dias agora né, inclusive vamos falar sobre o meu modo caverna Porque agora rapaziada, tô cada vez mais afiado, cada vez mais, por que que eu parei atrás, poxa? Cada vez mais esperto, cada vez mais inteligente, certo? E eu quero dividir isso tudo com vocês, pelo menos eu tenho certeza que Pode não se aplicar a minha filosofia na vida de muitas pessoas, mas o que interessa é o que? Não é a minha vida? Então é isso aí, Jô, Jô, mas é o seguinte, eu não concluí o raciocínio né? Tá falando o que mesmo? No meu dia, é verdade, rapaziada Fui, fiz meu cardio de jejum, depois Voltei pra casa, tomei um banhozinho, li duas paginazinhas do livro sem esforço Já fui fazer a minha primeira refeição, porque é o cardio em jejum né? Inclusive eu faço, fiz cardio esses dias aqui ó, passando por essa passarela E agora que eu notei que desse lado aqui, tá vendo o cara andando ali, vocês viram? Isso aqui é uma ciclovia velho Então pô, seria muito bacana quando eu também tiver uma condição, comprar uma bike né? Fazer uns cardio, às vezes andando aqui nessas ciclovias por São Paulo né? Mas o fato é que eu gosto muito de caminhar E aí depois, logo na sequência, o Jô Jones da primeira refeição foi fazer o meu treinão de pernas né? Inclusive daqui a pouco eu vou dar uma passadinha na volta ali no mercadinho Pra comprar uma carninha, pra fazer um churrasquinho Porque eu treinei perninha legal, Jô Jones Tô voltando, tô alegre, tô feliz Inclusive eu tô sentindo que essa moto vai entrar no reserva Ai ai, ô rapaziada, se tem um investimento que eu quero fazer aqui nesse canal velho O quanto antes é comprar um escape E poxa, eu lembro que eu andava no xedão Que saudade do barulho né? Do ronco Nossa senhora da parede esfriou Mas é isso rapaziada E ó, eu tô feliz porque é o seguinte cara Esse livro sem esforço, ele fala sobre uma das coisas legais inclusive Do, ah, Marques Verstappen Vocês gostam de Fórmula 1 rapaziada? Eu acompanhei, eu comecei a acompanhar um pouco Depois que eu comecei a assistir aquela série que tem no Netflix Esqueci o nome agora, mas é da Fórmula 1 Muito louco né? Luiz Remington Mas é o seguinte A rapaziada solteira, olha só Vem pra São Paulo que tem muitas gurias Eu não posso porque eu sou casado Mas é o seguinte Rapaziada Olha a polícia, olha a borragem da polícia Opa, boa tarde, boa tarde não, já é boa noite né? Boa noite Estamos acho que chegando inclusive perto do tempo de Salomão Se a memória não tá, não vai me enganar Mas é, cara eu tô muito feliz Rapaziada, olha a motoca ali na frente Aí São Paulo é, cara É frenético né? É muita informação Eu quero comentar sobre tudo Porque olha essa moto aqui Uma Harley Davidson Olha eu acho aquele retro, eu tenho um retrovisor daquele ali ó Só que ele é preto E, e, só que não serve aqui Eu teria que comprar um adaptador Mas essa moto é Qual que é essa daqui? Eu não tô conseguindo ver Parece uma Fat Boy isso Linda, linda Nossa Senhora da parecida Mas enfim Continuando É, cara Uma das coisas legais de ler agora vai ser Eu acho que é uma Fat Boy mesmo Uma das coisas legais agora vai ser É, olha só, cara Olha só, olha só Olha só, quem tá errado Eis a questão Vocês viram isso daqui? Olha, malandro Eis a questão Beleza, irmão? Firme? Vida de um sonhador É, eu vou dar um sonho Depois você dá uma olhada lá É, você mora onde? Eu moro aqui na Moca Da hora, eu gosto de ver a quebrada, parceiro É mesmo? Amanhã é dia das mães, tá gravando aí, velho Tô gravando Agora vai sair no vídeo, não Lógico que vai Amanhã é dia das mães, não Se você puder dar uma força aqui pra na barra Pior que eu tô sem nenhuma moeda aqui no bolso, irmão O motoca é foda Vida de um sonhador Tamo junto Ah, é isso, é São Paulo Nunca na minha vida isso teria acontecido em Campinas Por isso que eu digo Que eu tô feliz em gravar os motovlogzão Porque aqui, ó Inclusive é o templo Ah, eu estranhei Mas tá aí o templo de Salomão, ó Tá apagadão Inclusive tá gravando? Tá gravando Isso aqui é o templo de Salomão, rapaziada Agora vamos tentar voltar Porque obviamente que eu não ia entrar no templo de Salomão, né? O Johnny só deu uma passadinha aqui Mas tá tudo apagado Nem vai dar pra vocês verem Porque esse negócio, o bicho é gigante, hein, velho Olha Tempo... Olha aí Quem tá errado? Quem tá errado? Ah Mas é o seguinte Sem estresse, rapaziada O trânsito, pra fluir, não pode ter estresse Tem que ser na maciota, entendeu? Porque senão gera confusão O Johnny, graças a Deus, eu sou muito tranquilo no trânsito, viu, rapaziada? Sou um moleque muito em paz Inclusive tem uma motoca aqui O motoca tá querendo passar aqui Corta pra cá, motoca Que eu já vou entrar Na velocidade 36 Pô, Johnny, é 10 anos em cima de uma moto, né, pô? Eu sou muito bom no que eu faço Não tem como Você tá maroco Tem como entrar aqui? Aí, ó Eu não conheço aqui a região pra voltar Tá vendo? Vocês vão ver agora o Johnny voltar pra onde eu quero Sem saber onde eu tô Porque eu sou muito bom com localização Eu me sinto um... Pica nesse aspecto, rapaziada Ó, não tem o Waze aqui, ó Inclusive esse negócio eu acho feião Mas é útil, hein É útil Porque eu já sofri muito com deixar o celular aqui no meio Pra olhar no Google Maps, né, rapaziada? É foda Olha só Tô achando que eu tô perto de um lugar onde aconteceu Eu conheço essa fachada desse restaurante, ó Acho que foi aqui que o carro do Giovanni deu bosta Deixa eu ver se aí Ou não Acho que não, não, não Não, não, tô confundindo Cafundi Perdão Fui moleque, fui moleque Errei Mas uma das coisas boas de ler vai ser isso, rapaziada Conseguir gravar os motovlogzão e bater um papo com vocês Sobre um assunto que eu tô tirando da minha cabeça, né Não é só uma filosofia Porque uma das coisas bacanas da leitura, inclusive É que eu não tô pegando só a manha por conta da leitura É uma junção de fatores É a leitura mais a experiência que eu tenho de vida, né E o Gio Jones, como eu falei pra vocês Você entrar aqui no meu canal, velho É quase nova Nós vamos bater 900 vídeos E é 900 vídeos de muitas... com muitas... com muitas... como eu posso dizer... com muitos assuntos, né Eu já gravei tanta, tanta variedade de conteúdo aqui pra vocês Não que eu não goste disso, eu acho legal Mas agora, principalmente com você, pai Eu preciso ter mais foco Preciso de fato fazer... ter uma estabilidade financeira, né E uma das coisas que eu vou... tô feliz é que eu consegui unir E eu vou fazer isso, rapaziada Sem cansar Agora eu entrei no modo caverna, como eu falei pra vocês E aqui no meu canal, programação, todo domingo Você pode voltar aqui que vai ter um outro vlogzão do Gio Jones Toda quinta-feira vai ter o Jim Vlog Que vai ser uma mistura de perguntas e respostas com academia E na terça-feira o vlogzão que eu consigo juntar tudo que eu faço na minha vida E... e é basicamente isso Atendendo a proposta do canal, que é o Vida de um Sonhador Eu consegui unificar as três coisas mais importantes pra mim na minha vida, entendeu Academia, minha motoca Inclusive tô bem pensativo sobre a questão da motoca Ó, aqui é uma feirinha, rapaziada, dos Bolívia Aqui tem boliviano pra dar com pau, irmão Eu acho que isso daqui, se vocês me corrijam aí Vocês que estão aí, que moram aqui na motoca um tempo Isso daqui é conhecido como a feira dos boliviano ou não? Que pra mim é, aqui é a feira dos boliviano, olha Cara, não entendi em tudo, aqui não tá próximo do Brasil, inclusive Eu, quando eu passei aqui uma vez, eu comprei uns panos de prato Agora acho que tem... Apesar que não, eu ia falar que tem muito comestível Mas tem comestível, mas tem roupa também Aí ó, roupa, bolo, aí ó Aí ó, que bacana, cara Aí, por isso que eu, primeiro eu precisei conhecer São Paulo Né, obviamente pra poder depois andar Porque eu não gosto de ir também andar com o celular dando bobeira aqui, né rapaziada Andar com o celularzão aqui Por mais que eu tenha essa cara de maluqueira Eu já, porra, eu tô, eu sou mal encarado Eu prefiro ser mal encarado Eu sou uma força Me abordar, vem conversar comigo Ah, mas eu ando com a cara fechada mesmo Eu ando com a cara fechada Eu passei a andar com a cara fechada, rapaziada Depois que eu vi uma vez Opa, 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 opa Depois que eu vi uma vez Beleza? Depois que eu vi uma vez o cara falar que É... Era uma entrevista com... Olha... O que que tem? O que que é? Não deu pra escutar É manga? Não é manga? É manga? Nossa! Uma vez um cara entrevistou um estuprador na prisão E ele foi perguntar pro cara Qual era o perfil O perfil das vítimas, né? E ele disse que... Ou melhor, perfil não Como ele selecionava as vítimas E ele disse que a primeira coisa que ele fazia Era olhar pra família Se o pai fosse intimidador Ele não chegava perto E eu não é nem por cena, não Eu tô falando sério Sim, mesmo Eu sou um cara muito rapaz, irmão Mas todo... Assim como todo homem, né? Eu tenho... O... O... O que não se mexe, né? E no meu caso é a minha família Se você quer... Eu posso morrer, né? Tentando Mas que eu vou... Até o final Se você fizer mal pra minha feira Pra minha família Aliás, é filha não Família Porque aí inclui meu pai Minha mãe Minha irmã Né? O Johnny Zé, pô Eu tenho vários amigos Quem tá me assistindo Inclusive, garanto Que é difícil Alguém tá assistindo Esse motorblog Querendo fazer mal pro Johnny Zé Apesar que sempre tem É porque a rapazada Do meu canal É eles que eu vou chamar Inclusive pra arregaçar os malucos De mexer com a minha família Cala a boca, pô Ah, para de falar groselha Ninguém vai mexer com ninguém Paz e amor Eu sou o cara da paz Eu tô com o que eu tô falando Pra mim O único motivo Pelo qual O Johnny Zé Iria de giro Agora que eu tô inclusive Não tem desculpa, né? Sem os hormônios Não tem um hormônio Não tem aprendulô Não pode ajudar a tua Não é um bingão Mas enfim Voltamos pra cá Tá vendo? Voltei Aí ó Tudo bem Que aqui tava fácil, né? Mão com açúcar Mas voltei Já sei onde eu tô Lógico que eu sei onde eu tô Já não me enrocaria Se você tá pensando É o louco Será que o Johnny Zé Onde ele tá Eu já encontrei Mas é isso Rapaziada A Joe Jones Pode apostar Que Desculpa Eu me sinto mal Não sei se vocês repararam Ou não Porque tem gente que Obviamente não repara No Joe Jones Pilotando 100% Mas a seta tá bem aqui E eu infelizmente Estou sem seta Eu acho que isso aqui A seta é pior do que o retrovisor Porque o retrovisor Eu ainda vou na prudência Mas a seta Vou tentar Aqui é fora 300 reais Um punho desse, velho Poxa vida, rapaziada A Joe Jones Vai fazer justamente Modo caverna Pra conseguir Me livrar Dessas pequenas dificuldades Joe Jones Entendeu? Opa Aqui a seta Ai que porno Ai que porno Mentira Fazia amor Fazia amor Agradeço os polícias Opa Não tava me olhando Eu não vou levar junto também Aham Sou bruxo Sou que tá maluco É isso aí Rapaziada São Paulo Moca Inclusive ontem Eu tava escutando a música Do Bezerra da Silva Que ele fala da Moca Gostei Eu morei no autoconho Não vai onde é mencionado Numa música Galera não tem mais né Mas Um cara que eu sou muito fã Um cara que me acompanha Sabe que atrás do meu escritório Na última casa Tinha um disco de vinil Do Bezerra da Silva Porque eu digo Eles estavam falando Bezerra da Silva Um bairro boêmico Muitos bais Muitos botequins Muito legal Ai 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 Ontem inclusive Pô Ontem nada Hoje Eu tava andando por aqui Isso aqui eu passo todos os dias Aqui Primeira vez que eu reparei Que essa casa aqui Isso aqui é uma igreja Núcleo cristão espírita Caracista Olha ele que louco Na esquina de casa A pizzaria Ai ai Barzinho aqui Rapaziada Fiquem com Deus Esse foi o Motorologizão de domingo Vocês são fodas Música 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 Música